E aí, aqui é o Lucas, no vídeo de hoje, mostrando como ganhar R$50,00 com o Melios, indicando pessoas para que elas entrem aqui no aplicativo. Vem comigo, já dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnobroid. Estou aqui com o aplicativo Melios aberto, já deixei na descrição o link para você acessar aqui direto essa promoção. O aplicativo Melios, ele serve para você pedir cartão de crédito, fazer compras aqui nessas lojas, como você pode ver Amazon, Magalu, Casas Bahia e ganhar cashback. Além disso, você pode indicar pessoas e ganhar R$50,00 por cada indicação, se a pessoa entrar no site, no aplicativo e fazer alguma compra. Então, até você pode comprar, ganhar cashback e indicar pessoas e a cada pessoa que você indicar ela entrar, R$50,00. Além disso, a pessoa ganha R$5,00. É só de você entrar aqui no link que eu deixei na descrição, você já ganha R$5,00 de cashback aí e mais R$50,00 por pessoa que você convidar no aplicativo. Então, faz isso, pega o seu link e vai enviando para pessoas. Quanto mais pessoas você indicar, mais você vai ganhar. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder essa promoção. Até a próxima. Tchau.